TV Nostalgia Duas Rodas! Olá pessoal, mais um lindo vídeo nostálgico Duas Rodas pra vocês! Su! MotorMades, o primeiro motoclube feminino do mundo completo há 80 anos. Assim que a motocicleta foi inventada, vários grupos de motociclistas também surgiram, criando uma tradição que seria comum até os dias de hoje. Mas em 1940, Dot Robson e Linda Dujo se juntaram para fundar o primeiro motoclube feminino do mundo, o MotorMades, segundo a Associação Americana de Motoclubes. Esse é o clube feminino mais antigo registrado no mundo. Desde que foi fundado, o clube de mulheres traz como lema a elegância. Dot, uma das fundadoras, pregava que uma mulher, mesmo sendo motociclista, precisava ter classe e estar sempre arrumada. Dot pilotou até o final de sua vida, vindo a se tornar uma das únicas mulheres presentes no Motorcycle Hall of Fame Museu. O seu lema é levado a sério até hoje, pelas 1.200 integrantes do MotorMades nos Estados Unidos. Se gostou, pessoal, por favor, se inscreva em nosso canal. Temos lá pra vocês lindas histórias nostálgicas, duas rodas. É só clicar aí logo abaixo e se inscrever. Deixa também um joinha pra gente. Em breve voltamos com mais histórias nostálgicas do Mundo em Duas Rodas. Beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Su, 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 sucesso! Rua!